Olá, mais um Iti Go Iti. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo que a gente não se fala. É que eu fiquei recolhida nos meus treinamentos, porque era necessário eu passar do nível que eu estava para o nível que eu estava buscando. Então, nesse nosso Iti Go Iti, nesse nosso único momento, neste encontro que estamos tendo, vamos colocar mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça que nós estamos montando, ok? Porque, na verdade, é tudo muito simples, parte de uma premissa, mas como essa premissa da origem e a raiz das 10 mil coisas, que como os chineses se referem à nossa realidade no mundo da forma. Então, o mundo da forma, ele se relaciona como 10 mil coisas, para dizer que tudo que existe está relacionado a, olha o que eu vou revelar para você, a uma diferença entre o positivo e o negativo, entre o yin e o yang. E outras palavras? Se eu tenho 50% de yin, se eu tenho 50% de yang, vamos, você está entendendo que eu estou falando de energia, tá? Então, se eu tenho 50% de yang, 50% de yang, eu tenho ti. Mas, se houver uma variação entre as cargas, eu tenho manifestação, eu tenho forma. Se for 49% de uma carga e 51% da outra, eu já tenho uma manifestação, eu já tenho uma carga, porque tudo que existe é uma diferença entre as cargas, positiva e negativa, entre o yin e o yang. Mas, se eu tenho 50% de cada um, eu tenho energia. Eu tenho ti, propriamente dito, que é, em medicina tradicional chinesa, considerada matéria orgânica viva. E ela, esta matéria orgânica é fundamental no processo, porque é ela que, uma vez adensada, gera a forma, e uma vez a forma manifesta, é mantida por ela mesmo, quando ela se tornou combustível mantenedor da forma que ela ela mesma criou. Está acompanhando? Está dando para entender? Então, tudo se resume nisso. Então, a matéria orgânica viva, ela, adensando suas partículas, ela vai dar forma, uma forma viva, claro, e uma vez que essa forma viva existe, está manifesta neste mundo fenomênico, ela, então, passa a ser o combustível, a energia que mantém esta forma nessa realidade que estamos. Acabou a energia, a forma desaparece. Então, é a parte da desmaterialização da forma. Então, as partículas voltam para o universo e lá elas vão se reajustar novamente, para gerar uma nova forma que será mantida por ela mesmo, que é a própria matriz. E assim sucessivamente. Então, em medicina tradicional chinesa, a gente está trabalhando justamente esta parte, né? da energia dentro do corpo, da quantidade da energia dentro do corpo e o quanto essa energia está circulando pelo corpo ao nível de potência. Porque a circulação tem que ser forte e tem que ser fluida. Quando isso acontece, então, a forma se manifesta jovem, saudável e bonita. Porque a beleza tem a ver com a energia. Não é uma questão de traços ou combinações. Não. A beleza tem a ver com a energia. Se a energia está boa, a pessoa é bonita e jovem, porque ela é saudável. E se ela é saudável, dentro dessa visão de saúde. Então, ela vai ser uma pessoa bonita. Não é uma questão de traços. Veja como ficaram as estrelas de Hollywood depois de uma certa idade. Por mais bonita que elas fossem, por mais saudáveis que elas fossem, na época que elas se tornaram estrelas famosas, viraram ícones, mitos. Mas quando elas perderam a saúde, quando a energia não ficou mais boa, elas perderam a beleza, elas perderam a performance, elas perderam o que tinha feito delas, o que elas foram. Então, se... Vamos lá para mais uma pedrinha, tá? Se você recupera essa energia, se você recupera a performance do corpo, ao nível de corpo energético, o corpo físico vai se perpetuar na beleza da juventude. Isso, matematicamente falando, é uma lógica e uma equação que sempre vai dar o mesmo resultado. Porque se juventude e beleza existem por causa de uma determinada configuração do corpo no intervalo de tempo da vida, se essa condição se mantém, então a forma também se mantém. E aí a gente está falando do quê? Falando de parar o relógio biológico. Porque o relógio biológico, ele tem sim um horário para quem não cultiva a essência, para quem esgota a energia e para quem tem uma energia deficiente e uma energia que não está refinada. Então, o relógio biológico funciona. Nessas condições. Então, se a pessoa está com 60 anos, então ela vai ter uma determinada característica, porque leva 60 anos para o corpo manifestar aquela aparência em relação à vida que ela teve nesse intervalo de tempo. Entende? Então, se você quer viver de uma outra forma, se você quer recuperar essa sua vida, se você quer recuperar a juventude perdida, a saúde perdida, a beleza perdida, e não quer morrer, não quer morrer envelhecido, enfraquecido, com deficiências, então é bom você começar a cultivar agora o tai chi interior. É muito simples você cultivar a essência através do tai chi interior. É muito fácil. Então, entre em contato comigo e faça sua inscrição. Isso é muito sério. Olha, o título de hoje foi compromisso e envolvimento. Se você tem um compromisso com a vida, então você faz o tai chi interior. Se você está envolvido pela vida, um dia você treina, outro dia você não treina, um dia você acha legal, mas você não assume um compromisso de fazer todos os dias aquilo que vai mudar a sua vida. Aquilo que vai recuperar o estrago e vai recuperar a juventude que está cada dia mais para trás, enquanto cada dia você está mais próximo do envelhecimento e da falência física. O que existe hoje são exercícios e práticas que retardam o processo, que mantém você durante um intervalo de tempo dentro de uma performance, que pode ser maior do que uma pessoa que não treina. Mas não são atividades que recuperam você, que desenvolvem você e que resgatam a juventude e a saúde perdida. O tai chi interior tem esse comprometimento com quem o pratica diariamente de forma comprometida, não envolvida. Porque a pessoa que está envolvida é que nem um fio descascado. A hora funciona, a hora dá curto. Quando que dá curto? Quando ela não faz. Ah, não, eu já fiz a semana inteira, hoje é domingo e quero descansar. Se você pensa assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Além do que... E onde você está agora? Então, olha para você com sinceridade e franqueza e responda para você mesmo. Onde você está agora? Onde você vai estar daqui a 10 anos da forma como você está agora? Você tem perspectiva de futuro? Você pode responder sinceramente que daqui a 10 anos você vai estar melhor do que hoje? 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 Você está melhor do que 10 anos atrás? Hoje? Você está melhor do que quando você tinha 15 anos? Então, hoje, você está menos do que há 10 anos? Daqui a 10 anos você vai estar melhor? Ou não? Então, viver comprometido e viver envolvido. A escolha é sua, a decisão é sua. O que eu posso fazer? Além do que eu já venho fazendo. Chamar a atenção. Através da palavra, através do meu próprio exemplo. Procurar fazer com que você entenda a importância de você praticar o Tai Chi interior. Você entendeu isso? A partir de agora, a sua vida ganha uma perspectiva muito, muito, muito diferenciada. E quando você estiver com 80 anos, a sua aparência vai estar, no mínimo, com uma aparência e uma vitalidade de 40 anos. Aos 80. Quisás, se você tem saúde e já está jovem. Nossa, você pode muito mais. Né? Muito mais. Então, esse é o meu recado. Esses são os meus votos para você aqui em 220. 220? Uau! Eu estou a 220, né? Eu sou uma pessoa... Estou sempre plugada. No ano de 2020, tá? Eu espero que o seu maior investimento seja esse. Praticar o Tai Chi interior daqui, enquanto... Daqui deste momento, enquanto você estiver neste mundo. Assume esse compromisso com você mesmo. E você vai ver que foi o melhor investimento. Que é o maior empreendedorismo que você pode ter na sua vida. Porque se você está bem, tudo na sua vida vai estar bem. Sua família vai estar bem. Seus negócios vão estar bem. Seu dinheiro vai estar ótimo. Principalmente porque você não vai precisar gastar dinheiro com remédio, com cirurgias, com plano de saúde. Que isso por si só já consome muito do seu dinheiro. Pergunta se eu tenho plano de saúde. Não. Pergunta se eu gasto dinheiro com remédio. Não. Entende? Essa é a diferença. Pergunta se meu tempo é ocupado fazendo romaria de farmácia em laboratório e consultório médico. Claro que isso não existe na minha realidade. O meu tempo eu otimizo treinando. Fazendo coisas que eu gosto de fazer. Eu vivo 100% o meu ikigai. Eu vivo 100% em consonância do que eu sou com o que eu faço. E vivo disso. Existe um mundo lá fora. E existe o meu mundo. E eu vivo em harmonia com o mundo que está lá fora. Sem que o mundo externo interfira no meu mundo interior. E essa é a minha forma de viver. Então eu espero que esse nosso Ichigo Itie tenha sido bem nutritivo para você. E que você reveja seus valores. Faça um levantamento de tudo que você fez até hoje. O que você come. O que você pratica. Como é a sua vida. Olha sinceramente para ela. E fala. Você está satisfeito? Está contente? Está realizado? Você acha que daqui a 10 anos você vai estar melhor ainda? Porque o que você está fazendo hoje é a semente do teu futuro. E o teu presente é o futuro do que você plantou lá atrás. Parou para eu pensar nisso? Então, pensa. Reflita. Viver comprometido. Ou viver empolvido. Ok? E vamos ver a partir de agora. Mais Ichigo Itie. Agora em alta velocidade. Vamos colocar muitas pedrinhas. No nosso quebra-cabeça. Está ficando grande esse quebra-cabeça, hein? Entra no nosso canal. Se inscreva. Aciona o sininho para receber. De primeira mão. No primeiro momento. O que eu vou estar postando. As pedrinhas do quebra-cabeça. Que vão estar sendo publicadas. Ok? Então, matanê. Olha só. Matanê. Tchau. 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 Obrigado.